está no ar mais um giro dos famosos hoje vamos falar das amizades entre as celebridades vida de artista não é fácil não os famosos passam muito tempo longe de casa e por terem essa rotina parecida é normal que algumas celebridades acabem se aproximando e se tornando muito amigas é o caso de bruna marquezine e sasha meneghel a atriz ea filha de xuxa se conheceram em 2002 e desde então não se desgrudam mais as duas beldades são vistas sempre juntas em baladas praias e eventos sociais prova disso é que as duas curtiram juntas o réveillon no caribe grazi massa fera e ananima as atrizes viajaram após o carnaval para fernando de noronha na companhia da filha sofia nas imagens a loira apareceu em um passeio de barco numa foto postada por ana em seu instagram caio castro e geovana lancelote apesar de formarem um belo casal caio e jo são apenas bons e fiéis amigos é o galã inclusive já até presenteou a atriz com carro acredita neymar é parceiraço do cantor tiaguinho o jogador inclusive já subiu no palco durante uma apresentação e cantou ao lado do pagodeiro preta gil e carolina dickmann são amigas há anos tanto que a loira é madrinha do bloco da preta as duas frequentemente elogiam uma outra nas redes sociais e publicam fotos sempre que estão juntas que bonitinhas né e fica por aqui mais um giro dos famosos até semana que vem abro uma gelada só pra refrescar é